A quinta-feira também foi marcada por um momento de fé e devoção no Palácio Pedro Ernesto. A imagem peregrina de Santo Antônio passou pela Câmara Municipal. Pelo segundo ano seguido, a imagem de Santo Antônio esteve no Palácio Pedro Ernesto no mês de junho. A visita faz parte das celebrações pelo próximo dia 13, quando os devotos prestam homenagens ao santo casamenteiro. Eis a cruz do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Afaçai para longe de vossos inimigos a salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá. Descendo a vida de Cristo Senhor nosso. Amém. Viva Santo Antônio! A ideia da peregrinação é justamente marcar agora esta ida simbólica do santo às pessoas nesses lugares que são importantes para a vida da nossa cidade. O evento também contou com uma apresentação especial do coral da Câmara Municipal. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. A iniciativa foi da presidência da Câmara e reuniu vereadores e servidores. Uma honra muito grande pela segunda vez receber aqui a bênção, essa fé, aqui a Casa do Povo. Agradecer também o coral sempre cantando com essa alegria, com essa vitalidade, que nos honra muito. Mais uma vez a Câmara, a Casa do Povo, a Casa da Democracia recebe a imagem de Santo Antônio. No mês em que vamos comemorar o dia de Santo Antônio, o Padroeiro. E a gente renova a nossa fé, renova as nossas esperanças e mais uma vez a Casa fica abençoada para que a gente consiga fazer o nosso melhor pela cidade. As festividades de Santo Antônio na cidade do Rio começaram no dia 31 de maio com uma procissão marítima. A imagem passou pela Praça Mauá e o Museu do Amanhã. Nesta quinta-feira também esteve no Hospital Souza Guiar. A tradicional distribuição dos pãezinhos e a bênção de Santo Antônio estão marcadas para amanhã no centro do Rio. No sábado, no dia 8 de junho, haverá distribuição de bolo pelo aniversário do convento e pelo dia dos namorados. As tradicionais atrações gastronômicas também fazem parte do roteiro comemorativo. E segue a peregrinação até no dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, quando concluiremos este itinerário com a missa de Santo Antônio aos pés do Cristo Redentor. Mostrando que, com o Cristo, Santo Antônio também abraça o Rio de Janeiro inteiro.